Para você que está aí com vários medos te atormentando na cabeça, hoje vou falar sobre o medo do julgamento. Para quando você está nesse período de transição, querendo largar a CLT, mudar de emprego, começar a tocar um projeto pessoal, um projeto paralelo que você faz hoje, esse é um dos maiores medos que ficam atormentando, é o que o outro vai pensar, o que a minha família vai pensar, o que meu companheiro e minha companheira vai pensar dessa ideia, o que meus colegas de trabalho, enfim, o que o mundo todo vai pensar dessa minha iniciativa. Ainda mais quando você conquista várias coisas legais, você já teve um histórico na empresa onde você construiu coisas, você pode achar que é maluquice, porque todo mundo te diz que é maluquice. E quando você dá mais valor para o que os outros pensam ou que os outros falam, você deixa de lado o que é mais importante de tudo, que é a sua percepção em relação aos seus sonhos, porque só você tem clareza total de tudo que está passando na sua vida. Mas o grande risco de você ficar tomando decisões na vida só em função do que os outros pensam é que você vai construir uma vida para acatar o sonho do outro e vai deixar o seu de lado. E aí quando chegar lá no final, você vai olhar para trás e vai pensar, caralho, o que eu fiz para a minha vida? Você viveu o sonho do seu chefe, viveu o sonho da sua empresa, viveu o sonho dos seus pais, viveu o sonho de todo mundo dentro do seu. A sua essência, a sua criança interior, aquele combustível verdadeiro que te motiva e que te faz ser feliz vai sendo deixado de lado, você vai escondendo ali debaixo do tapete e vai ficando cada vez mais distante do seu olhar. E aí o medo do julgamento se apodera e você fica tomando decisão e fica agindo apenas para agradar o outro. E aí é uma vida, é uma prisão muito grande, porque a sua felicidade vai depender sempre do aplauso do outro, sempre do reconhecimento externo. E quando você pensa em abraçar a sua autenticidade, aquilo que merece o seu aplauso próprio, você acaba deixando de lado porque o que te alimenta, o que você foi doutrinado e foi ensinado a se alimentar, foi o aplauso externo. E aí quando você não tem isso, você acha que não está indo na boa direção, você não está nos trilhos, que sua vida não está legal, que você não está tendo sucesso. Então é muito importante pautar o seu sucesso no que é importante para você e não para o outro. E começar a largar o foda-se com amor do que os outros pensam. Porque muitas vezes o que os seus pais te dizem ou questionam, ou que os seus amigos te falam, muitas vezes tem uma intenção de te ajudar, eles fazem por amor. Mas eles estão num nível de desconexão tão grande também, ou eles foram doutrinados pela sociedade, pelos próprios pais, pelos seus avós, pelos modelos de sucesso, aí que eles apenas repetem. E não é necessariamente culpa só deles. É culpa do sistema, como um todo, esse grande sistema que a gente faz parte, essa matrix, esse sistema que é representado pela CLT, esse sistema que é representado pelos sapatos, né? Você tem que se encaixar, você tem que ficar vivendo, criando bolha no pé. Então isso, muitas vezes eles falam coisas com uma intenção positiva, mas que acabam te magoando, porque elas não te agregam necessariamente, né? Ficar ouvindo e confiando e se importando com tudo que todo mundo fala para você é um caminho muito arriscado. Então o medo do julgamento, você tem que reprogramá-lo para que as palavras dos outros não causem tanto efeito em você. Que você possa filtrar de uma maneira mais sábia. Mas não adianta nada você buscar isso se você não olhar para dentro, se você não resolver enfrentar a sua verdade, se autoconhecer. Porque aí você só vai ficar ouvindo o que o outro fala, filtrando e pegando coisas que talvez não necessariamente são coisas que vão te alimentar de verdade, porque você está desconectado contigo. Então reconecte com você mesmo para entender quais são os seus valores, aquilo que você considera sucesso na sua vida. E aí depois, filtra. Você só vai absorver, você só vai integrar, digerir aquilo que vai te gerar valor. O que for falado a partir de uma energia do medo, da vibração do medo também, não, não faz isso, pode dar tudo errado. Olha, você vai fazer isso, vai abandonar tudo isso. Porra, olha a crise. Você é maluco. Você é louco. Você acha que vai ganhar dinheiro com isso? Nunca. Ou, porra, vai morar em outro país? O que você vai fazer, cara? Fica aqui no quentinho. E muita gente acaba, também não é só querendo o seu bem, mas muitas vezes pessoas invejosas, haters e o que for, que estão numa vibração do ódio, do medo, acabam tacando um monte de palavras aí, que aí vai depender de você aceitar recebê-las ou não. Tá sempre a sua, o seu controle, você aceitar receber isso. Porque você não pode controlar o que o outro vai te falar. Cada um fala o que quer e foda-se. Agora, você aceitar receber aquilo, você aceitar integrar isso, você aceitar ser impactado por isso, está total dentro do seu controle. Então, você pode começar a ser mais seletivo em relação ao que você aceita receber, as suas escutas, e também seletivo em relação às pessoas. Porque se você só está envolto por pessoas que estão te julgando o tempo todo, então isso está te deixando mal, ou as pessoas que você segue nas redes sociais, o que elas falam ou causam sentimentos ruins, começa a filtrar isso tudo e começa a se aproximar de pessoas e comunidades e grupos que te alimentem, que tragam mais valor para a sua vida. Porque a nossa vida é feita de relacionamentos, você é um ser social. Se você não souber construir boas relações e bons grupos ao seu entorno, você pode estar sempre em ambientes muito tóxicos, com relações tóxicas. Isso só vai te trazer mais dor. Então, não aceite palavras de julgamento ou críticas desnecessárias ou infundadas. Acredite mais, ouça mais da sua voz interior, da sua própria percepção e auto-observação. Uma vez que você consiga integrar de verdade, estou falando que é fácil, tá? Eu quebro a cabeça até hoje e acredito que vai ser um desafio para a minha vida. Nunca vou chegar a 100%, mas sempre um pouco mais consciente e atento para desconectar a minha felicidade da opinião dos outros, do julgamento dos outros. Porque aí sim, você vai se tornar um ser livre. Porque você vai ser um ser livre do que o outro pensa. Então, você vai poder ser você de verdade. Espero que tenha feito sentido. Manda esse vídeo aí para a galera que está na busca de uma vida mais tranquila, livre, mais autêntica. Eu tenho certeza que isso vai poder ajudar, tá? Galera que está buscando fazer essa transição. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives um dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica e esquece isso tudo! O que eu quero é te mostrar aqui que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar no lugar de prender na prisão do marketing digital. Porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente dessa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar três segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro de mais de 30 mil reais por mês, e é lucro, não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. Eu vou te mostrar nesse aulão como você pode dar o seu primeiro passo concreto, para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo, beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula, beleza? Seguimos! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que...